Tá certo. Não sei se fez a coisa certa, porque eu dei uma máquina de barbear na mão da Rose e falei pra ela passar no meu pescoço. Sacanagem. Não, mas o cara tá feliz com isso, mano. O pessoal, tipo, você deve fazer metaninha e não, mano. Esse cara tá feliz com o pescoço. Às vezes é o branding dele.